Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem! Gente, vou aprontar de novo aqui em casa. Tá de noite agora, mas eu decidi gravar porque eu tô muito ansiosa pra colocar o papel de parede no banheiro. O papel de parede chegou, escolhi esse design aqui, estrelado, tá? Pra colocar no meu banheiro. E eu vou colocar o papel de parede lá agora, vou aproveitar que o Theo tá dormindo, que eu tô de boa, que o papel de parede chegou e eu tô ansiosa. Então vamos pra mais uma loucura aqui de casa. Vamos lá que eu vou mostrar o meu banheiro e o que eu quero tampar pra vocês entenderem. Aqui é o banheiro de casa, quem viu o tour sabe como que é. E o que que acontece? Eu vou colocar um papel de parede nessa parede aqui, ó, tipo uma faixa mais ou menos assim, pra tampar essas peças que estão diferentes, porque a gente fez alguns reparos aqui no banheiro e acabou que a gente não tem grana pra poder trocar todo o revestimento do banheiro. Então tá vendo essa aqui, essa aqui, aquela ali, tá bem diferente de todo o revestimento do meu banheiro, tá gente? Então eu vou colar ali um pedacinho pra tampar e vou também colocar aqui, ó, pra dar um tchan a mais, pra poder dar tipo um charme e uma maquiada, porque quando a gente não tem grana, né, a gente tem que improvisar. E agora eu não vou reformar, não. Então eu vou tirar esse nicho aqui, vou tirar essas coisas daqui e tudo, e aí eu vou colar um papel de parede. E vocês vão acompanhar essa aventura comigo! Eu acho que vai ficar bem legal, eu vou colar de fora a fora aqui embaixo tudo, e naquela, naquele ali também eu vou colar ele assim, de comprido, pra dar uma, um tchan a mais no meu banheiro. Então vamos lá. Agora que eu já tô experiente, porque pra quem não viu, eu coloquei esse papel de parede aqui, ó, no ralzinho que entra pro banheiro. Se você não viu, o vídeo tá aqui em cima. Eu já tô com experiência, então eu vou medir com a trena a altura da parede, e eu vou recortar o tamanho, pra mim não ficar com esse rolo pra cima e pra baixo, então pra facilitar o meu trabalho, eu vou recortar o tamanho já dali, e depois eu vou fazer o mesmo pra aquela parte ali. Eu vou medir e já vou deixar tudo recortadinho. Esse rolo, ele tem 5 metros por 45, tá vendo? E é justamente 45 de centímetros, assim, de largura, né, que fala? Que eu preciso pra tampar lá, então, perfeito. Não vou precisar fazer emenda, vai ser só colar e depois colar ali do outro lado, e vai dar show. Hoje eu tenho uma escada pra me ajudar, meu compadre trouxe uma escada, então vai dar bom, gente. Vamos lá, vamos aprontar. Gente, ó, eu cortei já. Aqui tem 2 metros e 80 aproximadamente, porque a parede deu 2,78, então eu cortei os pedaços, tá vendo? E ainda sobrou mais um rolo ali que eu vou colocar lá, então tá cortado já aqui o pedaço que eu vou usar. Olha o design, gente, então fica linda, estrelado, eu acho que vai ficar bem bonito aqui no banheiro. Agora eu vou colocar a escada pra eu poder aplicar, e vou começar aplicando lá de cima, igual eu apliquei aqui o do Raul. Eu acho que é um estrelado, eu acho que vai ficar bem bonito aqui. Jamento.com Já coloquei metade do papel de parede aqui, como vocês estão vendo E eu acho que tá ficando muito bom Aí agora eu vou terminar de colocar aqui Ele vai entrar aqui pra trás do vaso Ele vai pegar toda essa parede aqui, ó Que aí vai ficar meio que um design, sabe? Acho que vai ficar bom Gente, tá ficando assim O papel de parede Chamei o Wesley pra me ajudar porque Chegou na parte crítica aqui, ó Tem o vaso aqui E a gente vai ver o que a gente faz agora Porque a gente não vai desmontar o vaso A gente vai fazer por trás do vaso Então eu acho que vai dar certo E aí o Wesley teve a brilhante ideia de Ele tá grudando aqui, ó Tá ficando dobrado, tá vendo? A gente tá tentando ver o que resolve aqui, ó Aqui vai dar trabalho Vai dar mão de obra Mas a gente vai seguindo Afinal vai dar certo O outro também deu trabalho e deu certo Vamos seguir aqui Eu não vou conseguir gravar tudo Essa etapa, gente Porque eu preciso ajudar o Wesley aqui Só pra nós dois Então eu volto com o resultado Voltei com o resultado aqui, ó Gente, olha só Ficou assim o design E aqui embaixo a gente conseguiu passar Alguns amassados ali Que a gente vai desamassar Mas ficou bom Falta só tirar ali Aquele acabamentozinho ali E assim Aí eu tô pensando De passar o estilete ali, ó Pra esse design ficar inteiro De fora a fora na parede, sabe? Eu vou passar, tipo, um estilete ali Vou passar ali embaixo E agora é colar ali, ó Esse mesmo papel de parede ali Não sei se ele dentro vai durar Porque ele dentro molha muito Mas a gente vai tentar, né? Deixar o banheiro com a cara nova Pessoal, voltei com tudo finalizado Porque não dava pra filmar Foi muita burocracia Mas olha como é que ficou aqui Ficou bem legal Ali a gente ainda vai tirar Esse acabamento aqui no meio já já Eu vou voltar com ele finalizado Nicho no lugar Pra vocês verem como é que ficou Mas olha a diferença desse banheiro, gente Fala a verdade, ó Ficou chão de bola Amei o resultado, gente Sério Amei E esse foi o resultado final, meu povo Coloquei os ninjas no lugar E eu acho que deu uma mudada total aqui no banheiro Já deu um... Já deu um... Opa! Já deu um up aqui, né? No nosso banheiro Uma carinha nova Você gostou? Aham Muito? Aham Então fala... Gente, deixa o like Fala Fala? Deixa o like E se inscreve no canal E se inscreve no canal Beijo 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 Então é isso, gente Atende o pedido do Theo aí Beijo, beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau